E depois, as nuvens no tempo aí, as nuvens na política, agora mais calmo. Boa tarde, Magalhães. Boa tarde, João. A gente tá muito... É, a gente tá muito azul, tá combinando... A minha camisa tá igual a camisa do Ney. Pois é, Neylow. Rebatizamos o Ney agora, Neylow. Neylow? Neylow, é, J-Low, Neylow. Vamos falar de política? Vamos, contigo, quero ouvir. Então vamos. A semana começou com dois gestos políticos cheios de significado por parte do governador Jorginho Melo, do PL. Nesta terça-feira, também conhecida como ontem, o governador foi até Chapecó participar da inauguração de uma obra de infraestrutura muito importante para aquela região, o Elevado da Bandeira, como é conhecido lá em Chapecó. A conclusão da obra vai permitir que o trânsito flua melhor, diminua os engarrafamentos, resolvendo esse problema que se arrastava há anos. E o que nós queremos aqui é saber o que esse encontro entre Jorginho e João Rodrigues significa politicamente falando. O clima entre eles durante a inauguração da obra foi de nítida sintonia. E por que isso é assunto? Porque Jorginho, que é do PL, João Rodrigues, do PSD, nas duas últimas eleições estiveram em campos opostos em algumas cidades. Mas não é só isso. O prefeito de Chapecó já disse que é pré-candidato a governador pelo seu partido em 2026. A declaração de João Rodrigues significa dizer que ambos, se fosse levado ao pé da letra, estariam em campos opostos na próxima eleição. Só que internamente o clima não é exatamente esse. João Rodrigues tem um outro desejo no campo político. Ele gostaria do verbo quer ser candidato ao Senado. E é aí que as pontas soltas desse ruído entre os dois partidos começam a se juntar. Numa grande aliança, por exemplo, entre PL, PSD, MDB e PP, esses dois últimos partidos que já demonstraram interesse de estar com Jorginho para 2026, seria possível, abre aspas, resolver a eleição do próximo ano, do próximo pleito, antes mesmo dela acontecer. Com João, que seria hoje o nome mais forte para uma disputa contra o Jorginho, indo ao Senado na chapa do governador, tudo ficaria resolvido com muita antecedência. Claro que para isso é preciso saber como acomodar outros integrantes do PSD, como por exemplo o próprio prefeito Clésio Salvaro, que já disse que gostaria de pedir votos para João Rodrigues em 2026 e que já declarou guerra a Jorginho. Bom, enquanto os best friends buscam uma solução para a principal equação de 2026, uma outra figura segue nadando de braçada. É o prefeito de Floripa, Topazio Neto, que ontem à noite, durante o teste de luzes cênicas na ponte Ercílio Luz, que você vê aí nas imagens, aproveitou para fazer uma foto ao lá. Olha que bonito. Esse é o teste realizado ontem à noite, com uma iluminação muito especial, com LED, enfim. A iluminação que conta com investimento do governo do Estado. E por isso, tanto o Jorginho quanto o secretário de infraestrutura, o Jerry Comper, estiveram por lá. Mas o que chamou a atenção foi a foto publicada nas redes sociais do Topazio, que você também vê agora na tela. Ele está de mãos dadas com o Jorginho e o prefeito da capital, que é do PSD, pelo menos por enquanto, escreveu assim na legenda. Eu e meu best, Little Jorge, viemos conferir a inauguração da iluminação da ponte. Não é de hoje que a relação entre eles vai muito bem, obrigada. Ficou parecendo que não foram só as luzes da ponte que foram testadas ontem. Há quem diga que eles já aproveitaram para fazer um teste de foto para a urna, para a próxima eleição. Será? Agora estou inaugurando aqui um quadro no nosso jornal, no Balanço Geral, que é o seguinte. Vou dar nota 10 e nota 0 aqui uma vez por semana. A nota 10 de hoje vai para a inteligência da Polícia Civil de Santa Catarina, que rapidamente conseguiu prender fugitivos foragidos do Paraná, que vieram parar em Criciúma, numa operação que começou ontem, com a prisão de três pessoas e terminou hoje, quando o último deles foi preso. Sob o comando do delegado-geral Ulisses Gabriel, a Polícia Civil de Santa Catarina vem colhendo bons frutos para a segurança pública do nosso estado. E a nota 0 vai para a Câmara de Vereadores de Criciúma, que votou inacreditavelmente contra um projeto de lei que incentivava, de iniciativa do vereador Juarez Jesus, aliás, que proibia o prefeito, o vice-prefeito, os comissionados e seus cônjuges de participar de licitação no município. O projeto traria mais transparência aos serviços públicos, que ultimamente, aqui no município, não está assim lá no seu melhor momento. Votaram para derrubar o projeto toda a bancada dos vereadores do PSDB, Arleu da Silveira, Giovana Zanetti, Márcio da Arós, Salésio Lima e Toninho da Embralite. Além do Miri da Agostin, do PP, o Paulo da Farmácia do União Brasil e a Roseli de Luca, do PSDB. Muito bem. Fechou. Fechou, quarta-feira. Agora são informações mais ou menos. Essa imagem bonita da ponte. Bonita, né? Eu fiquei de cara com as imagens, está muito bonita. É, a obra que tem a iluminação de LED, né, que gerou em torno de 9 milhões de reais. Aí, ó, está aí na tela. Olha que coisa linda, né? E ela pode ser, as cores podem ser adaptadas naturalmente, então, para as campanhas especiais, né, é só alterar a configuração que fica tudo. Imagina, é um cartão postal que muita gente vai aproveitar, visitando Florianópolis. E Santa Catarina tem esse cenário de estado turístico, né? Verdade. Muito bom. Aliás, o governador Jardim Merno está resgatando uma coisa que faltou. Tinha muito no governo Luiz Henrique da Silveira, depois se perdeu a questão do turismo. Ele está resgatando mais fortemente essa questão Santa Catarina. Valorizando também os símbolos do estado, acho importante. A grande indústria, sem chaminés, que eu gosto de dizer nos políticos. É verdade. Falou Magá, até sexta-feira. Tchau.